Oi pessoal, tudo bem? Vamos estudar inglês? Let's start English. Vamos começar estudando então algumas estruturas básicas, ou basic structures, para que vocês então comecem a entender melhor os textos, para que vocês comecem a compreender melhor, tirar destes textos as informações que vocês precisam para responder aquelas questões do vestibular e conseguir aí então os seus pontinhos tão necessários para que você passe no vestibular, não é isso? Eu espero aqui conseguir passar para você conhecimento suficiente para que você tenha um bom desempenho no vestibular, tá ok? Estas estruturas básicas que nós vamos ver, elas são frases, orações. Eu selecionei para vocês alguns exemplos. Observem então esses dois primeiros, olha lá. Andrew is an engineer. He works in a big company. Então Andrew é um engenheiro, ele trabalha numa grande empresa. Andrew é um engenheiro. Eu tenho duas partes aí da oração. Andrew, que é o sujeito, is an engineer, que é o predicado. He works in a big company. Mesma coisa, eu tenho he, que é o sujeito, o pronome he que está substituindo Andrew. He works in a big company. É o predicado. Vamos ver então mais um exemplo agora. Andrew is an engineer and he works in a big company. Andrew é um engenheiro e ele trabalha numa grande empresa. O que que aconteceu? Na verdade, eu peguei as duas orações anteriores e juntei, formei um período só, um período composto. Você tem aí, Andrew is an engineer, é uma frase, juntando-se a outro com and. He works in a big company. E ele trabalha numa grande empresa. Bem, vocês viram que eu preciso de sujeito e preciso de predicado nas orações, não é isso? Quem é o meu sujeito? Vocês observaram que nomes substantivos podem ser o sujeito. E nós temos também os pronomes. Vocês viram ali a utilização do pronome he. Se existem mais pronomes, claro. Vamos dar uma olhada? Os pronomes em inglês que exercem a função de sujeito, que são então equivalentes em inglês aos pronomes do caso reto. Então você tem no singular I, you, he, she, it. Então I, eu, you, você, he, ele, she, she, ela, you, it, que é um pronome neutro. Não há tradução para ele. Nós vamos observar nos textos a seguir a utilização do mesmo. No plural nós temos we, you, they, we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Então os pronomes, eles vão estar sempre substituindo os nomes, os substantivos. E esses pronomes que nós acabamos de ver, eles sempre vão estar numa oração ocupando a função de sujeito. Observando então um desses pronomes, você consegue identificar o sujeito da oração, o que é muito importante, porque logo depois do sujeito, normalmente, existem exceções, existem outros casos, mas normalmente você vai encontrar o verbo, tá ok? Falando em verbo, esses períodos ou esses exemplos que eu dei para vocês, contém verbos. Qual o verbo que é? É o verbo to be. Vamos revisar a formação do verbo to be? Olha lá. Aí está o verbo to be, ser ou estar, no singular e no plural. Perfeito. Observamos então a composição do verbo to be junto com os pronomes pessoais. Já então vimos como é que se forma o período com o sujeito, com o verbo, está faltando o complemento da frase. Então você observa o sujeito, o verbo, logo após você tem aí um complemento da frase. Essa estrutura que é a estrutura básica, a estrutura de uma oração, muito presente na língua inglesa. Então se você conseguir decifrar ali, ou você conseguir identificar ali onde está o sujeito, onde está o verbo, você resolveu uma grande parte do teu problema de compreensão do texto. Observem agora mais alguns exemplos que eu selecionei. Sharon is from Australia. She's a systems analyst. She's not a supervisor. Então o que eu estou dizendo aí? Que a Sharon é da Austrália. Sharon, sujeito. Is é o verbo. From Australia é o complemento. She's a systems analyst. Ela é uma analista de sistemas. She, sujeito. Is, ali está abreviado. Você percebe que é o is, só que contraído com o pronome. Então está ali o verbo. A systems analyst. Uma analista de sistemas. She's not a supervisor. Aí eu tenho a negação do verbo. Is not. Ela não é. Em inglês eu falo o contrário. Eu digo ela é não. Na hora de compreender você sabe que aquilo é uma negativa. She's not a supervisor. Observem agora mais este exemplo. Sharon is from Australia. She is a systems analyst. But she is not a supervisor. O que aconteceu ali? Você continuou com o primeiro período ali, independente. Os dois últimos nós juntamos com but, que é uma partícula, uma palavra que quer dizer mais. E eu posso então usar este mas para juntar frases de sentidos opostos. No primeiro exemplo da nossa aula, nós vimos o uso do and, que junta duas frases de sentido igual. São duas frases afirmativas. Eram duas frases afirmativas. Agora nós vimos uma afirmando e uma negando. Estão juntas pelo but. E é assim que nós vamos compondo períodos compostos em inglês. E é assim que um período atrás de outro forma um parágrafo. E é assim que um parágrafo atrás de outro forma um texto. Observem mais este exemplo agora. Então, Tony e sua família são meus vizinhos. Sua irmã é Carol e os seus pais são Mandy e Pitt. Nós temos aí então a utilização, mais uma vez, de nomes, de pronomes. Você observa, sujeito, verbo e o complemento das orações. Tá ok? Mas nós tivemos também a utilização de alguns outros pronomes. Vocês perceberam? Os pronomes possessivos. Vamos ver como é que funcionam os pronomes possessivos? Vocês têm aí dois tipos de pronomes. À sua esquerda estão os nossos pronomes pessoais. E à sua direita, os pronomes possessivos. Estes que estão aí. My, your, his, her, its, our, your, their. Cada pronome possessivo tem o seu equivalente ali do ladinho dos pronomes pessoais. Vocês viram então quais são os pronomes? Mais uma listinha de vocabulário aí para vocês. Agora, vamos observar alguns exemplos. I am your new teacher and you are my new pupils. Então, eu sou o seu novo professor. E vocês são meus novos alunos. Como é que eu sei que aquele segundo you é plural? Vocês. E não singular. Você. Por causa da última palavra, do pupils, que está no plural também. Alunos. Então, é por aí que você descobre. É por aí que você decifra. É importante, então, estar sempre observando a frase inteira. A oração inteira para que você consiga determinar. Plural, singular. Principalmente para eliminar essa confusão do pronome you. Observe, então, mais um exemplo. Ele é o nosso novo colega de classe. Colega de sala de aula. E o seu nome é Alfred. Então, você tem o and juntando duas orações. He é o sujeito. Ele é o nosso novo colega de sala de aula. His name. Eu posso traduzir, eu posso entender como seu nome ou o nome dele. Tanto faz. Você não tem esse problema em português. Mas, em inglês, é sempre his que eu vou ter que colocar aí. Porque é ele que é o pronome do he. Nesse exemplo que nós vimos, então, He is our new classmate. And his name is Alfred. Você vê o uso da palavra and juntando ali as duas frases. Formando, então, um período inteiro, um período composto. E aquela história. Um período depois de outro, forma um parágrafo. Um parágrafo depois de outro, forma um texto. Agora, prestem muita atenção nos pronomes. Então, he substituindo Alfred. E o pronome possessivo referente a he é his. Não se confundam com o your, aquela confusão que dá em português. Perfeito? Observem agora uma historinha. Um diálogo que é um primeiro texto completo que vocês vão estar vendo em forma de diálogo. Observem aí. Excuse me, am I late for class? Is the teacher here? No, you're on time. And yes, the teacher is here. Oh, good. I'm Cristina. Are you new here? Yes, I am. I'm from Venezuela. What about you? I am from Michigan. Michigan? Then you are not a new student in this English class. You're right. I'm not a new student. I am your new teacher. Vocês observaram? Já deu para entender a historinha? Eu vou traduzir com vocês. Presta atenção de novo. Excuse me, am I late for class? Desculpe-me. Estou atrasada para a aula? Is the teacher here? O professor está aqui? Então, observem. Am I late for class? Houve uma inversão. Ao invés de I am, você inverteu. Am I? Essa é a estrutura da pergunta. Is the teacher here? Ao invés de the teacher is here, você teve is the teacher here. Houve uma inversão. É a pergunta em inglês. Essa é a maneira de você fazer a interrogação. Na fala seguinte. No, you're on time. Não. Você está no horário. You're é a contração de you are. And yes, the teacher is here. E sim, o professor está aqui, já na ordem normal da afirmação. The teacher is. É o sujeito, o verbo is e o complemento aí da sua frase. Na seguinte. Oh, good. I'm Christina. Ela contrai. I am vira I'm. Ela se identifica. I am Christina. I'm Christina. Meu nome. Eu sou a Christina. Are you new here? Você é novo aqui? Inversão. Verbo na frente do sujeito. Você tem a pergunta. Você é novo aqui? E na seguinte. Yes, I am. Ele dá uma resposta curta. Sim, sou. Eu sou novo aqui. Não é possível fazer uma abreviação aí, porque não segue nada depois do verbo. Ele não poderia falar yes, I'm. Não. Parou ali. Depois do verbo, então eu não abrevio. Yes, I am. Vamos ver a outra. I'm from Venezuela. What about you? Eu sou da Venezuela. Ela contrai. Tem o restante da frase depois. Segue alguma coisa depois do verbo. Eu posso fazer a contração. I am from Venezuela. Sou da Venezuela. What about you? E você? I am from Michigan. Eu sou de Michigan. Que fica aonde? Nos Estados Unidos. Michigan. Então, você não é um novo aluno nessa turma de inglês? Notem que, apesar de ter um ponto de interrogação no final, você não teve a inversão. Are you? Ficou you're not. Porque é uma pergunta informal, é uma pergunta só com uma entonação, é um tom de dúvida que ela dá. Then you're not a new student in this class? You're right. I'm not a new student. I'm your new teacher. You're right. Você está certo. Você está certo. Você tem razão. Eu não sou um novo aluno. Eu sou o seu novo professor. Perceberam, então, como é fácil? Não é complicado. É uma questão de você prestar bastante atenção e se concentrar um pouquinho. Bom, vimos hoje, então, a formação das estruturas básicas em inglês. Com o sujeito, com o verbo e com o complemento da frase. Vimos isso funcionando nos textos e nos exemplos. Afirmando, negando, fazendo perguntas. Na próxima aula, tem mais. Tchau, tchau.